Seis patinhos eu conheci Todos magros e claros vi Tinha um muito especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, 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 quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos lhes desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos lhes desejar Dona vaca Dona vaca Muito obrigada pelo que você me dá